É isso aí, estamos em Montserrat A altura é muito alta aí, eu já tirei a foto, é dois mil, quinhentos ou três mil e alguma coisa É isso aí Brasil, é isso aí Colômbia, né É um repórter em pronoses, aqui direto da Colômbia É, me falta o ar Vou te viver esse momento Eu também É isso aí É isso aí, é isso aí 4? 4